Muitos e bonitos, bem-vindos para mais um vlog. Já tomei banho, tá? E agora eu vou trocar de roupa e hoje eu vou para o aniversário de criança da minha afilhada e com o irmãozinho dela. E eu vou mostrar tudo pra vocês, então eu espero que vocês gostem. Cliquei muito no gostei, se inscreva aqui embaixo. Estamos quase chegando em mil inscritos. Então é isso, deixa eu cuidar e já já eu mostro pra vocês qual roupa eu vou. E banho, tô com o vestidinho, ó. E vou ajeitar o cabelo, ainda não pinteei. E eu não vou fazer maquiagem nem nada, tá? Quero simples, simples. E tô com essa sandalinha aqui, que eu amo de paixão. E é isso, agora eu vou... Vou ver se eu forro o bolso, como é alguma coisa. E vou lá, e eu vou organizar, e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Amores, tô indo lá. Como eu disse pra vocês, eu também vou dar uma organizadinha. E só se não tiver chegado ninguém ainda lá pra organizar. Mas eu acho que sou eu. E vou... Deixa eu ver, vou organizar. Vou ver o que falta lá. Não maquiei nada, só passei um batom. Gente, é sério, eu gosto de simplicidade pura. Pra mim um batom já é mais do que o suficiente. Só se for um lugar bem... E eu ainda só boto um pó, vô. Então, eu vou lá, tá? E nossa, como eu tô preta nessa luz. Mas enfim, é porque tá bem escuro, ó. Mas é lá. Enfim. Chega lá, eu mostro pra vocês decorando. Depois eu mostro a decoração. E depois eu mostro um pouquinho da festa. É bem simples, mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês. Então, vamos lá. Bem escuro, ó. Eu vim sozinha. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Mas... Na verdade, não é medo. Mas tá bem escuro aqui, eu vou cuidar. Que eu tô sozinha. Que a mami só vem depois. Tchau, tchau. Mais vezes que eu vou cuidar. Mais vezes que eu posso ter mais fácil de dizer. Tchau 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 Meninas e meninos Deixa eu mostrar pra vocês Ficou assim Uma decoração Aqui, ó, meninas Da menina agora Ó, cortei lá Azul e rosa Ó, bolo Já tá um bom tempo Começou a arvir E eu vim aqui no quarto Se ela tá carregando Descarregou por completo E eu tô comendo um Vatapá Ó, é isso aqui, ó E ele tá muito gostoso Então é isso Qualquer coisinha eu gravo pra vocês Mas acho que não tem nada interessante hoje Mas vamos continuar o nosso vlog As fotos Vai, Mimi Vai tirar foto mais, Lara Olha, Mimi, pra cá Pronto Peraí, vai chamar o pessoal Que ainda não tirou pra trás Mas você Oi, seu lindo aqui Um beijo, Gabi É Gabi, né, não dela Você comenta todos os vídeos Que eu tô vendo Tá linda Então é isso Beijão Oi, meu louro Fala com o pessoal Diga olá Bonitos e bonitos Fala, lourinho Café Quer café? Café? Cê quer café? Quer café? Quer café? Quer café, quer? Cê quer café? Quer não? Já vai passar pra porta O pessoal tá tudo aqui Batendo um papo O refri E vamos bater Os parabéns Cantar os parabéns E eu mostro lá tudo pra vocês Sei que vocês não tão me vendo Porque tá escuro aqui Que pena Peraí Madrinha Preciso de ajuda? Uhum Feliz Vai pro YouTube Madrinha Bora Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vir Já vou ter Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vir Vem aqui Vamos falar com aqui Muitos anos Muitos anos Meus Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos É, vale a emoção. Vamos lá, porque... Vai acender, vai acender. Vai acender. Vai acender. Cadê? Vai. Vai acender. Vai acender. Vem, ela vai acender. Ó. Deixa eu agitar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem... Vem, vem. 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 Vem, vem. Vou pegar o pouco A comida dos doces O que é isso? Ok, tá bom? Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Cadê a unha? Cadê a unha? Cadê a unha? Cadê a unha? Descanso Gostou da garrafinha? Aqui Gostou da garrafinha? Dá um oizinho pro pessoal do Youtube E se inscreva no canal Inscreva no canal Isso, manda um beijo Então bonitas e bonitinhas é o seguinte E Eu tô muito feliz Porque é muito importante Eu acho que não existe tratamento maior do que o da gratidão Quando as pessoas reconhecem nosso trabalho E eu fico muito feliz quando vocês me param na rua E vêm falar comigo Pede beijos, pede foto E é isso É uma coisa tão simples Nosso trabalho ainda Nossa sementezinha aqui ainda tá tão pequena no Youtube Mas já tá me trazendo tanta felicidade E eu só tenho a agradecer a vocês Porque tudo isso é graças a vocês E eu espero que vocês tenham gostado do nosso vlog Um big beijão Eu amo vocês E até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E deixar aquele velho like Me ajuda bastante Tchau